Em alusão ao Março Mulher, a Média Claque realiza às 10 horas do dia 5, no pavilhão da Cidadela, o jogo de handball que visa homenagear as pérolas das décadas de 80 e 90. Faça parte da festa com entrada grátis. Patrocinador oficial, Jojo Sport Management. Apoios, Minjude, Federação Angolanda de Handball e Claque Magazine. Eu sou o Handball.